O canal, fala aí, se inscreve no canal e deixa like, deixa o like e comenta aí embaixo, olha, eu estou mostrando aqui, como é que é o seu nome? João Vitor, João Vitor vai andar de passinho aqui, para mostrar para vocês, para passar no meu canal, olha aí, ele aprendeu quando ele era, desde quando ele era criança, começou a aprender, o João Vitor começou ontem, olha aí, esse gente, esse são o passinho aleijado, tá, esse passinho aleijado, Tá, eu estou mostrando aqui para o meu canal, tá, e o dame do canal está por trás disso aqui, olha aí, o meu sobrinho aprendeu ontem, tá, aí, a galeria aí, a galeria aí, a galeria, a galeria animada aí, aí, olha, e deixa o like, gente, olha aí, a galeria ali, está dando passinho, olha o outro aí, o João Vitor, lá de passinho, tá, Olha, olha, que beleza, vamos botar para o canal aí, o YouTube, o canal YouTube, te inscrever no meu canal aí, tá, galera, olha, tá, uma beleza, gente brincando de bola, tá lá, o meu primo lá, ó, tá lá em centro, lá, ó, tá, galera aí, tá, isso, ó, a galera do YouTube aí, ó, te inscrever no meu canal aí, Essa galerinha já está pedindo para te inscrever aí, tá, te inscreve no canal de choferes e chefe aí, aí, o João Vitor aí, ó, andando, eita, Eita, aí, agora vem o outro ali, ó, eita, vamos lá, tá, um gol de meio, gente, a única coisa, eu estou aqui, ó, estou aqui, ó, eu não vou andar não, Eu só vou andar depois e gravar comigo, para mim aqui, tá, vamos lá, valeu, se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal do meu primo Otávio Games Business Network, E aí, fala aí, deixa o like, fala aí, fala aí, fala aí, deixa o like, gente, olha lá, o outro lá, gente, eu vou mostrar para vocês, O outro está sentado lá, ó, olha lá, o meu primo está sentado lá, fala aí, rapaz, deixa o like, aí, deixa o like aí, galera, Olha aí, galera, tá divertindo, olha o meu subterno jogando bola, aí, ó, fala aí, João Vitor, Fica, 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 se inscreve no canal do meu filho, vai, se inscreve no canal do, do, do Jocélio, Senão, ajuda ele, vai, 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 vai mandar um desafio para mim, não, não vai não, Quem não deixar o like O Tchoc vai aparecer embaixo da sua cama Que isso? O Tchoc vai matar É da casa Aí Agora Agora eu vou cortar a parte Aí Se inscreva a gente Galera, se inscreva no meu canal Deixa o like aí, beleza? A gente vai ficar por aqui, valeu? Estação para a cama, lá aqui atrás Tch, agora você joga no bolo É